Obrigado Vamos preparar então a nossa sentida, nosso envio para que vocês possam realmente fazer uma assembleia muito frutuosa sentindo a presença de Maria aqui junto com vocês e o Padre Edson, o Guilherme e o Padre Everson podem contar aqui as 11 Nós vamos orar a nossa primeira hora para o capítulo O Senhor esteja conosco E esteja conosco E esteja conosco O Deus em vontade do Filho da Virgem Maria e salvar a todos os enriqueçam com a sua bênção Amém Seja gostado de sentir sempre o corpo da Pátria a proteção da Virgem por quem recebestes o autor da Pátria Amém E nós vamos ser ministros hoje para celebrar a sua memória possa escolher a alegria espiritual no meu eterno Amém Amém E por intercessão de Nossa Mãe, Nossa Senhora da Luz 啊 Amém 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 E